Alô! Muito bem-vindos ao nosso novo programa do canal O Cubo, o Cine Arco-Íris. Comigo, Fabiano Cafuri e Estevam Lechitti, autor do livro Cine Arco-Íris. Nosso programa é todo baseado no seu livro, né? Exatamente, porque já está aqui conosco. A gente, claro, que depois vai deixar o link para quem quiser adquirir o livro. Mas antes de tudo, eu acho muito importante fazer um pedido especial para você aí. Se você ainda não segue a gente no canal O Cubo e nas nossas redes, eu vou botar os links aqui. Por favor, siga as nossas redes, ativa lá o sininho, que isso é muito importante para a gente continuar trazendo um conteúdo de ótima qualidade e pesquisa para vocês. Então, amigo, conta para a gente rapidamente o que é o livro e por que a gente decidiu fazer esse programa. O livro, na verdade, é um guia que vai contar a história dos 100 anos do cinema LGBT no mundo e no Brasil também, porque, ao contrário de que todo mundo pensa, o Brasil também era muito moderno, ainda é. E ele é dividido em décadas e vai falar de cada década como era a comunidade LGBT, como os filmes tratavam essa comunidade, como que os filmes tentavam escapar da censura, né? Então, é um guia para quem quer conhecer tudo o que existiu desde o início até os dias de hoje. E não dá para falar de cinema sem a gente voltar um pouquinho antes, só para dar uma informação rápida, que também a gente não vai entrar nisso, e falar que o cinema nada mais é fotografia, né? É a fotografia em movimento. Então, o primeiro registro do mundo que se tem notícia é do francês Niepce, de 1826, e, a partir dali, a história começa a ser feita e a gente chega no cinema. Quase 70 anos depois, em 28 de dezembro de 1895, é tida a data da criação do cinema. Mas, olha que curioso, Fabiano, o primeiro registro LGBT do cinema vem antes disso. Uau! Mas vamos fazer uma pausa. Quais são os inventores do cinema? Os irmãos Lumière. Os irmãos Lumière, que, em francês, luz, c'est luz, en français. Que é uma ironia que, na verdade, o cinema nada mais é que fotografia com luz. É, né? É desenhando com a luz, em algumas traduções. E fala um pouco para a gente do que foi esse primeiro momento dos irmãos Lumière. Foi aquela exibição do trem? Exatamente. O primeiro registro cinematográfico que a gente considera na história foi um registro de um trem chegando numa estação francesa, né? E que teve uma curiosidade muito engraçada. Quando eles fecharam uma sala, puseram o projetor e exibiram aquilo, a hora que o trem começou a chegar na tela, as pessoas saíram correndo porque achavam que o trem ia rasgar a tela e invadir a sala. Você imagina, a primeira vez as pessoas vendo uma imagem em movimento. É bom lembrar também que o, espero que eu esteja falando certo, o Muibrid, que começou a fazer os primeiros testes da fotografia em movimento. Fotografou o cavalo, fotografou acho que um homem correndo. E ali teve a história do carrossel para fazer quadro a quadro e dar o movimento na fotografia, né? Exatamente, Fabiano. Tanto que foi aí que ele descobriu, pela quantidade de câmeras que ele colocou, que o nosso olho enxerga 24 quadros por segundo, né? Que é o time do cinema. Um número que tem tudo a ver com o público LGBT, 24, que é o time dos frames até hoje, não mudou, isso é fixo até hoje. Ele viu que o nosso olho, quando chegava 24 quadros por segundo, ele não percebia a transição das fotos, né? E aí criou-se o rolo de filme, que é o que a gente usa até hoje. Vamos ver um pouquinho desse primeiro filme, dessa chegada do trem, só para dar uma referência, pessoal? Vamos lá. Então, roda aí. Tchau, 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 tchau. E aí, pessoal, gostaram do filme? É engraçado pensar que naquela época todo mundo se assustou, que para hoje nós é uma coisa super normal. Imagina vendo aquele trem vindo, o pessoal correndo. E continuando na França, você sabe quem era um dos maiores criadores, que foi o início, o maior criador de filmes da história? Quem foi? Um cineasta, que depois foi considerado cineasta francês, chamado Georges Millier. Quem quiser saber mais sobre ele, tem um filme lindo, que foi feito sobre ele, contando a história do final da vida dele, que se chama... Cadê? Cadê? A Invenção de Hugo Cabrê. A Invenção de Hugo Cabrê. Aliás, esse filme foi refeito agora há pouco tempo. Você chegou a assistir? Sim, sim. É um filme lindíssimo. Lindíssimo. De 2011. Quem faz o ator principal é agora o que é o principal do Sex Education, que é a série da Netflix. Ele é o menino que faz o amigo do Millier. Ele vira amigo, né? E é um filme lindo que vai contar e vai mostrar no filme os primeiros filmes que o Millier fez, que são reverenciados até hoje. Vamos botar um trechinho do filme do Millier para vocês verem. Põe lá e a gente depois fala dos clássicos. Foda aí. E o primeiro filme brasileiro? O primeiro filme brasileiro, né? A gente acha que a gente é atrasado ou que as coisas chegavam muito depois aqui. Não. O primeiro filme brasileiro é de um senhor chamado Pascoal Segreto, do Rio de Janeiro, em que filma uma chegada de um navio no porto do Rio de Janeiro. E ele vai filmando o Rio de Janeiro de longe, que foi feito em 19 de junho de 1898, que é essa imagem que você está vendo aí. E o primeiro registro, LGBT. É aí que a gente vai entrar e vai chegar. Quem aí pode adivinhar qual é a data? Porque me surpreendeu quando eu fui ver as pesquisas dele. Fala pra gente. É 1895 também. 1895, gente. Não é 1900. É 1800. 1895. É uma filmagem do Thomas Edison. O que o Thomas Edison inventou? A lâmpada. A lâmpada. Que era exatamente com a lâmpada que os irmãos Nubier projetavam nos filmes. E ele resolve experimentar um gramofone, que ele também tinha inventado, que é aquele aparelho com... Ele era um inventor, né? Ele era um grande inventor. Exato. É aquele aparelho com um tubo enorme, né? E aí ele filma um cara tocando um violino e dois homens... Presta atenção. Dois homens dançando abraçados, né? E isso é o registro junto com um amigo dele, que chama William Dixon, que vai ajudar nessa filmagem, vai colaborar com esse filme, que é, inclusive, a fundação que tem e guarda esse filme até hoje. Estevam, fala pra gente assim, qual foi a data e qual foi o filme com a primeira cena ou as primeiras cenas LGBT no cinema brasileiro? Tem uma curiosidade aí escondida por trás, né? Então, olha que engraçado. A gente acha que a gente tá sempre atrasado? Não. Um dos primeiros registros do cinema LGBT no Brasil veio antes dos Estados Unidos. Uau. É um filme que chama Augusto Aníbal Carcasar, de um diretor chamado Luiz de Barros, que vai fazer outros filmes importantes. Infelizmente, esse é um filme perdido. Não se tem notícia de ter cópias dele, mas tem imagens que a gente tá mostrando pra vocês. E é um filme que mostra um rapaz que tem uma fixação por querer casar por querer casar. Aí as amigas dele se juntam e arranjam uma noiva pra ele. Só que daí no final do filme você descobre que essa noiva não é uma mulher. É um homem trans. Né? Quer dizer, na verdade, é uma mulher trans. E eles fazem a cerimônia de casamento, ele se considera casado, e no fim você descobre que era um travesti. Então, é o primeiro caso de transexualidade no cinema, num filme brasileiro, que é de 1923. 1923. Aí a gente vai ter o próximo filme, que aí sim a gente vai pros Estados Unidos. E aí é onde tem o primeiro beijo. O primeiro beijo gay. É engraçado que assim, a gente falou tanto de beijo gay recentemente. Por causa das novelas, essa palhaçada toda que a gente vê acontecendo na emissora lá. Exatamente. E o primeiro beijo gay, olha, é um beijaço, hein? Não é uma coisa... É. Eles ficam, a cena é longa, e a gente vai te mostrar de um filme que chama Asas, de 1927. E tem dois atores famosos, que é o Gary Cooper, que é conhecido até hoje, que tem a famosa música da Rita Lee, né? E a Clara Bow, que foi uma matriz que foi conhecida durante muito tempo no cinema. Música 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 E como ficou a Europa nesse momento de criação e com o cinema LGBT? Porque aí a gente está no Brasil, está nos Estados Unidos, e o que estava acontecendo na Europa nesse momento? A Europa não fica atrás. E, assim, um dos países mais atuantes no cinema LGBT é a Alemanha. Tanto que o seu primeiro filme que vai falar sobre isso chama A Caixa de Pandora, é um filme de 1929, que vai mostrar duas mulheres dançando juntas também. A gente tem esse trecho aqui para mostrar para vocês. Roda! Música Música Existe uma curiosidade chamada Marrocos nessa trajetória também, que eu acho que ninguém imagina, ninguém associa cinema. Com certeza. No ano seguinte da Caixa de Pandora, a mesma Alemanha vai fazer o filme Marrocos com Marlene Dietrich, famosa Marlene Dietrich, diva do cinema alemão e mundial, por que não dizer, que também vai fazer o papel de uma atriz que se veste de homem e beija uma mulher na plateia. A gente tem esse beijo também. E você vê, a gente está falando de 1930, beijo entre mulheres em 1930. Olha que ousadia. Vamos ver esse beijo? May I have this? Of course. E qual foi o primeiro, qual e quando foi o primeiro beijo entre duas mulheres no cinema brasileiro? É um filme do mesmo Luiz de Barros, que fez o Augusto Aníbal que vai se chamar de qualquer casar, que vai se chamar Messalina, que na verdade era uma rainha romana, que infelizmente também é um filme que não se tem registros, mas era uma rainha cercada de outras mulheres que tinham muita intimidade com ela. Então seria o primeiro registro lésbico do cinema brasileiro, que também é do mesmo ano de 1930, o mesmo da Marlene e Triste. É uma pena que a gente não vai conseguir mostrar trechinhos de tudo que a gente vai comentar aqui, porque muitas coisas se perderam, ou então realmente não estão em streamings, em lugares que a gente possa buscar essas referências, mas sempre que a gente puder a gente vai colocar ou cartaz do filme, ou uma foto, ou um trechinho do que a gente está falando. No mais, a gente deixa para a cabeça imaginar. E como fica o terror nessa história do cinema e bissexuais? Fala para mim isso. Então, você acredita que um dos filmes mais icônicos da história do cinema, que é O Conde Drácula, ele no seu primeiro filme, e em toda a concepção que foi feita depois, ele é tido como um bissexual. Por quê? Porque ele mordia pescostos tanto de mulheres quanto de homens. E o grande clássico que é cultuado até hoje foi o Drácula, feito pelo Bela Lugosi, que era um ator extremamente cheio de trejeitos, cheio... É assim, over, né? Ele era extremamente over, que é um filme de 1931, baseado no famoso Drácula de Bram Stoker, que é lido até hoje, que é... E parece que está vindo um remake aí. Vai vir um remake, e foram feitos vários. Vários, vários. Mas vai vir um outro remake aí. O Drácula primeiro foi o Bela Lugosi, que até o nome era ambíguo, né? Porque ele se chama Bela, que eternizou a coisa do Conde Drácula, que tinha esse... Essa aura bissexual. E não, é o único de terror. Qual é o próximo de terror? É o Frankenstein. O Frankenstein... É uma loucura, porque assim, o Estevam, quando a gente estava conversando, preparando para falar aqui para vocês, ele me contou essa curiosidade que ele vai contar agora, e mudou completamente a minha visão deste filme. Porque, obviamente, são as mensagens, né? Incutidas ali. Que é... Mas quando você tem essa informação, tudo muda a tua visão do filme. Conta aí para a gente. Então, o filme do Conde Drácula, não. É. Frankenstein. Filme do Frankenstein, que é também de 1931, baseado no livro da Mary Shelley, que também é lido até hoje, e está nas livrarias até hoje, foi dirigido por um diretor gay assumido. Você vê, ele era... De 1931 já era assumido, que chama James Whale. Ele era gay e viu na história do Frankenstein toda uma pegada LGBT. Por quê? Na verdade, há um cientista que cria um homem para satisfazer as vontades dele. E também tem um cunho sexual, porque era para fazer todas as vontades dele em todos os assuntos. E aí, quando chamam o diretor gay para fazer essa leitura, o filme tem toda uma... Toda uma... A votação. LGBT. E vou te dizer mais. a história do James Whale gera o segundo filme, que também é um clássico do cinema LGBT. Qual é o nome do filme? Senhor dos Anéis. Não, isso é mentira. X-Men, sacanagem. Pausa para dizer uma coisa. Quando ele diz que, a partir do momento que você coloca um diretor gay que vai trazer uma visão, obviamente, mais voltada para o mundo LGBT e tudo mais, é importante a gente dizer que as gay estão enfiadas em tudo. E principalmente nas produções artísticas. Então, desde o início dos tempos, e se a gente voltar mais até na própria Idade Média, os teatros, as peças cômicas onde os homens, inclusive, as mulheres não eram permitidas serem atrizes, participarem de tudo, estava tudo ali. As mensagens sempre foram colocadas porque era a nossa forma de poder se expressar também. Então, sempre teve, sempre teve as referências, mesmo que escondidas, mas elas estão ali. Elas estão em pequenos símbolos, elas estão em coisas sutis, elas, às vezes, estão numa cena que está atrás da cena. Então, é muito importante a gente saber que a resistência sempre aconteceu através da arte e através dessas linguagens também. Mas vamos para o próximo. Com certeza. E falando aí do James Whale, diretor gay assumido do Frankenstein, a história dele gerou um outro filme que é um clássico do cinema LGBT. Claro que a gente vai falar mais especificamente dele mais para frente, mas é o filme Deuses e Monstros. Um filme de 1998 que é feito por um ator gay que é o Ian McKellen. Que Ian McKellen que fez X-Men, Fez o Senhor dos Anéis, Fez Shakespeare, ele conhece disso. É uma referência no cinema atual, ele é assumido há décadas e, ao contrário do que muita gente falava, contratar um gay para fazer um filme vai estragar a imagem dele, ele é cultuadíssimo, fez esses clássicos, X-Men, Senhor dos Anéis, que são cultuados até hoje e nem por isso deixou de ter trabalho, nem por isso deixou de ser famoso. Exato, né? Então, assistam Deuses e Monstros sobre a história de Joe James Whale, que é o diretor do Frankenstein, é um filme lindíssimo, com o Brandon Fraser que ganhou o Oscar de melhor ator no A Baleia. Leave Me Alone! De quem é essa série B-Fase? Não sei, você me diz. É da atriz Greta Carbo, grande diva do cinema que fez belíssimos filmes e fez um filme LGBT também, nem quase nenhum ator e atriz do cinema escaparam de fazer papéis LGBTs, que é um filme que se chama Rainha Cristina, que é baseado numa história verídica de uma rainha da Suécia, em que ela fingiu ser homem para poder reinar, porque era uma época em que as mulheres não eram aceitas nos reinos, nas batalhas, nas guerras, e ela se finge ser homem, faz uma viagem, encontra um outro homem que se apaixona por ele, que depois, na hora que ela revela que é uma mulher, você fica em dúvida se ele se apaixonou por ele ou por ela, eu acho que é por ele. E é um filme que nós estamos falando ainda em 1933, ainda estamos na década de 30, e olha como a coisa está evoluída. E quem mais que evoluiu? É, foi também para a questão do Trisal, né? Trisal, você vê, a gente está falando de Trisal agora, inclusive, do teu livro, do teu filme que fala sobre isso, e a gente tinha um filme... A gente vai fazer um capítulo à parte que não está no livro dele sobre o meu filme, eu te amo, Renato. É, porque, felizmente, o filme dele é da década de 2011 até 2020, que não entrou no livro ainda. Ainda, né? Vai ter continuação esse livro. vai ter continuação. Mas você vê, ele está falando disso em 2000 e... 2011, a gente gravou, lançou em 2013. Mas já se falava isso em 1933. Inclusive, agora, rápido de uma pausa, existem países que já estão legislando os Trisais, porque existem muitos Trisais vivendo juntos, como família, independente se você acredita nisso ou não, do que cada um pensa sobre o assunto. Essas famílias existem. E fala-se em direitos, em heranças, porque sempre um acaba se ferrando, o que não é tecnicamente oficial. Mas, enfim, esse é outro papo. Voltamos para o cinema. E olha que título sugestivo num filme da famosa May West. Uma Loira para Três. Uma Loira para Três. Ou seja, já se discutia a questão do Trisal desde a década de 30. E não é muito antigo, mas também, a gente não pode deixar de mencionar Dona Flor e seus dois maridos, né? Dona Flor e seus dois maridos, que é na década de 80, mas é um clássico brasileiro que fala sobre isso. Apesar de ser lá uma história um pouco diferente, um não está literalmente presente, mas está para ela, né? Exatamente. E foi um grande sucesso do cinema brasileiro até hoje. E as mulheres? Mais mulheres no cinema, o pessoal... Então, isso para a pegada ainda histórica da Rainha Cristina, e até para uma pegada assim meio religiosa, ainda tem o filme Cleópatra de 1934, que vai mostrar também, assim como a Messalina, que a gente já sugeriu, uma Cleópatra cercada de mulheres, inclusive dão banho na Cleópatra, né? Tem a famosa lenda que a Cleópatra tomava um banho especial de uma certa substância, que é questionada até hoje, o que que era, né? E faz um filme em 1934 que mostra isso. Mulheres dando banho na Cleópatra, que era a rainha do Egito, né? Que existiu, é uma história verídica, e ela se relacionando só com criadas mulheres. Por quê? Porque os homens não podiam ter contato com as mulheres, tinha os famosos eunucos, né? Então, você vê, já tinha toda uma relação entre mulheres em 1934. Mas, o que acontece... Eu ia dizer, como nem tudo são flores... Infelizmente. Infelizmente, e a nossa história é muito cíclica, a gente tem os ups and downs, os momentos mais produtivos, e, muitas vezes, esses momentos produtivos, eles são feitos sob censura. E, falando em censura, claro que não demorou muito para a tradicional família e a grande hipocrisia vir com uma nova história. E se chamava Código Reis. Foi um código criado em 1930 por pessoas conservadoras e que vai prejudicar todo o cinema, principalmente o cinema LGBT, na década de 30 em diante. Mas, isso é assunto para o nosso próximo programa, porque estamos chegando ao nosso fim para o programa de hoje. E, só para vocês entenderem, esse foi um programa mais de introdução, contar um pouquinho da história do cinema LGBT dentro da história do cinema, a gente continua no segundo programa e, depois, como é que vai dividir a nossa temporada? Nós vamos falar de cada filme especificamente em cada programa para você acompanhar e não perder nada. Assim como está no seu livro Cine Arco-Íris, que a gente vai deixar o link nos comentários e na descrição desse vídeo para quem quiser comprar este livro e ajudar o amigo aqui, escritor, artista... E, olha, tem físico e tem digital também, hein? Ou seja, não tem desculpa. E, obviamente, vou repetir aqui, não deixe de seguir nossas redes sociais, principalmente o nosso canal do YouTube, seguir lá, ativar o sininho, comenta aqui se vocês gostaram, tá? Deixem seus comentários de uma forma geral, a gente vai estar lendo tudo, a gente responde e até o próximo Cine Arco-Íris. Só fazer um agradecimento, Fabiano, agradecer a Madame Surtour, que está vestindo a gente, as blusas de cinema, Madame Surtour, aqui em Lisboa, a gente vai deixar os contatos aqui também, eles estão arrasando e nos apoiando. Então, quem quiser, é um super brechó, bem vintage, tem de um tudo lá, é maravilhoso, e é aquilo, tá bom? A gente vai deixar os contatos aqui. Segue as redes sociais, um beijo e até o próximo Cine Arco-Íris. Beijo!